É verdade que você, quando criança era flamenguista? Verdade. É? É verdade que assim, eu falo isso com uma natalidade. Isso, o Carlos Alberto tá aqui do meu lado, esperou a gente pra conversar. Carlos, queria que você explicasse pra gente o que aconteceu, aconteceu uma confusão ali com o Lever Kupi, com o Ellington Silva, explica pra gente o que aconteceu. Gente, obrigado primeiro pelo espaço, porque é uma covardia até o tempo que o treinador tem ali pra falar depois do jogo, numa coletiva, e a gente tem só os minutos dentro do campo. Quero falar o seguinte, primeiro que eu sou pai de dois filhos, eu tenho caráter, eu assumo as coisas que eu falo e faço dentro do campo, e a guerra pra mim é só no jogo, acabou o jogo, são todos meus amigos. O Levi mandou o Elito me dar porrada, me machucar, e agora eu quero ver ele vir aqui no microfone e assumir o que ele falou, tanto que o garoto, é meu amigo, ele ficou sem graça, e jamais ele ia fazer isso comigo, e assim, não quero botar responsabilidade no Elito, pra depois ele ter que falar, ah, o Elito, eu falei isso pra você, óbvio que ele vai falar pro jogador dele, ele falar que não falou, mas ele falou sim, e o que ele fez, não pode fazer. O treinador, assim como os árbitros, eles são educadores, e o educador não pode citar a violência. Mas o que o Levi falou pra você, o que você ouviu da boca dele? Foi aqui na lateral, ele falou, na primeira bola que tu der, dá-lhe uma... Porrada nas pernas dele, por que isso, cara? Educação, tá criando um clima, que daqui a pouco ele vai ser cobrado. Quando se falta respeito no futebol, isso eu tenho moral pra falar, isso eu tenho moral pra falar, isso eu não aceito. Se é comigo também, eu quebrava ele. Ah, se você quebrava? Quebrava, quebrava. Romário, você quebrava. Antes dele pensar que ele tá trabalhando no Fluminense, eu sou ídolo desse clube, eu tenho uma história nesse clube, eu fui criado nesse clube, eu tenho uma gratidão enorme por esse clube, então a minha luta, a minha briga é só no jogo. E briga que eu digo é no bom sentido, de querer ganhar pela minha equipe, que tá numa zona desconfortável. Então é só por isso. Só que fica aqui bem claro que ele falou isso pra mim. E o Gabriel Barbosa tá jogando muito. Gabigol. Tem que ir pra seleção. Agora, veja, posso te falar uma coisa? Aproveita o seu momento, tu é muito menino, tá aqui um cara mais velho que você que pode falar. Não provoca teus companheiros não, que você só traz coisa ruim pra você. O que você fez com o Felipe Melo não se faz. Você me desculpa. Opinião minha particular. Tem direito de resposta se quiser. No jogo contra o Botafogo, ele fez assim pro banco. Se você botar o vídeo aí e ver o pênalti que ele bate pro Everton, a maneira que ele debocha. Então, assim, aproveita, vive o seu grande momento, aí de parabéns, tá jogando muito. Inclusive, critiquei ele dos gols que ele perde. É isso que ele tem que fazer pra torcida. Não tem que dar satisfação pro Carlos Alberto, não. Se ele quiser dar satisfação pra mim, ele tá morto. Ele tá morto. Ele tem que dar satisfação pra torcida. Porque são os mesmos que vão cobrar ele quando ele estiver numa fase ruim. Então, assim, não pisa agora pra depois lá na frente tu não ter uma cobrança. Jesus pode quebrar um pouco esse paradigma? Pô, irmão, isso foi outra parada que eu falei. Se você traz um Guardiola pro Flamengo e você traz o... Mourinho. O Mourinho, é outra parada. O Flamengo gosta de vender sonho. O Flamengo vende sonho na dificuldade. O que é sonho na dificuldade? Quando você tá com o salário atrasado, aí você tem 20 negros com o salário atrasado, aí o que ele faz? Contrata o Ricardo Rocha ganhando um milhão. Jesus, ele não tem nada de mais do que a gente tem aqui. Sabe por quê? Porque se você me traz o Mourinho ou o Guardiola, aí sim. Eu gosto de números. Queria até que o PVC estivesse hoje aqui pra falar sobre o número. Eu me recuso a chamar esse rapaz de Gabigol. O nome dele é Gabriel Barbosa, né? E na camisa dele tá escrito como? G Barbosa. Então pronto, a gente tem que chamar ele de G Barbosa. Porque ele não tá nem entre os 10 maiores artilheiros dos pontos corridos da Série A. E se ele fizesse os gols que ele perde, aí sim eu chamaria ele de Gabigol. Fala, pô. Gente, o Grêmio, o Flamengo tá numa diferença enorme dos outros. Eu não concordo. Eu falei dos outros do Rio. Do Rio. Do Rio, beleza. Agora, do futebol brasileiro. E a gente tá esquecendo do Internacional, hein? Sabe por quê? O Inter tá jogando muito. O Flamengo, ultimamente, só ganha o estadual, gente. Olha, parecia a Alemanha, sim. Porque o Palmeiras teve somente 8% da posse de bola, 8% da posse de bola no campo de ataque. Ou seja, o Flamengo amassou, foi avassalador pra cima do Palmeiras. A gente vai trazer números do jogo daqui a pouquinho, o Palmeiras não tem um chute no gol.